Eu não vou namorar, não vou me apegar Não posso sofrer, chegou a hora de contar As moedinhas viram reais, o real já não cabe na conta A patrocinha chupando meu pss e eu queimando uma bomba Eu não vou namorar, não vou me apegar Não posso sofrer, chegou a hora de contar As moedinhas viram reais, o real já não cabe na conta A patrocinha chupando meu pss e eu queimando uma bomba Que eu não vou namorar, eu não vou namorar, eu não vou namorar, eu não posso Tá me perguntando, me convida pra me dar Eu te respondendo, já pergunto se é solteira Se ficar comigo, bem melhor não esplanar Fala pra essa amiga, porque eu sei que é fofoqueira Vida de artista tá difícil de lidar Mas sou confortável, ela quer vida de princesa De maquinha fazendo maquinha pra eu olhar E ela faz aquela cara de que quer chupeta Joga bandida, seu olhar me seduz Joga pro meu bom de todos Se o seu abajur tá brilhando de luz Que eu vou ser carinhoso Toma carinho, cheio de tapa Já que tá pago, se quiser pago de novo Receita pro Kevin, joga pro Don Juan PGR, Pedro e Mano Rodolfo Então vai, cai, rebola pro pai Tô com o bolso cheio de dinheiro Então vai, bate, chama as mais, mais, mais Vem com as suas amiga que eu tô com os maloqueiros Ela perdeu suas vestidos Sem receber, virou zóio na mágica garra Viciou nas pernas, bambeada Um furacão, minha bugara IGT Deixa o rastro de neblina em 3D Só pra dar é com modelos em Legos Respiro a fragança do sucesso, nega Cê não gosta de mim, cê gosta da minha condição Se voar de senso, a calcinha desce no chão Sabe que no final você come na minha mão Bora pro Atlântico, conhece o tubalhão Arruma suas malas que já deu por hoje Tive uma sensação assim na dessa noite Na casa de massagem e suíte Fica a vontade de tudo que contribui pra nossa pernula Pego de lado, ela geme gostoso Depois ela vem por cima Quebrei a cama fazendo atimanha É muito louca essa mina Fui no motel e paguei a penulte Não foi o suficiente Ela é selvagem e faz malavagem Sexo inteligente Ela volta a boca, ela tira a roupa Ela faz carinha de safada Quando senta ela deixa só marcar Até mulher tá apaixonada Ela bota a boca, ela tira a roupa Ela faz carinha de safada Quando senta ela deixa só marcar Até mulher tá apaixonada Então vai, cai, rebola pro pai Tô com o bolso cheio de dinheiro Então vai, parte, chama as mais mais Vem com as suas amigas que eu tô com os maloqueiros Então vai, cai, rebola pro pai Tô com o bolso cheio de dinheiro Então vai, parte, chama as mais mais Vem com as suas amigas que eu tô com os maloqueiros Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Tô com as suas amigas que eu tô com os maloqueiros